Oiê, meus amores, vamos pro vídeo de hoje, mais um vídeo aqui no canal, eu nem acredito que eu tô gravando esse vídeo, vocês estão vendo aí toda essa loucura, preparativos pra uma viagem que eu ainda não falei o destino, né, compras, é, compra uma coisa, compra outra, correria, tá muito próximo da nossa viagem agora, real, de verdade, sim, tá muito perto, eu tô gravando esse vídeo pra vocês, faltam, acho que hoje faltam três dias pra nossa viagem, e assim, gente, eu tô muito feliz, muito, 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 surgiram muitas dúvidas, né, porque como eu não falei o destino ainda, surgiram muitas dúvidas de vocês, pra onde era, quando, se é fora do Brasil, muitas dúvidas legais que eu falei, por que não compartilhar, né, sentar e conversar em vídeo, que fica melhor, fica algo mais explicado, e aí eu deixei uma caixinha lá no meu Instagram, pra vocês deixarem aí as dúvidas de vocês sobre a minha viagem, e eu responder aqui, é, em caixinha, com vocês, em caixinha de perguntas, e tiveram muitas perguntas, olha isso, gente, o quanto de dúvidas de vocês, o quanto de perguntinha, legal, e cá estou eu, né, vou responder tudo, tirar todas as dúvidas, vou falar nesse vídeo o meu destino final, eu tô muito, muito, muito feliz, não imaginei que seria agora essa viagem, realmente, assim, feliz demais, eu tô gravando esse vídeo pra vocês à noite, são 11 horas da noite, tô aqui com o cabelo molhado, porque eu acabei de sair do banho, mas eu tinha que sentar e conversar e falar com vocês, porque é assim que eu me sinto bem, compartilhando absolutamente tudo, como eu tô compartilhando todo esse processo aí, eu sei que vocês ficaram curiosos, né, então vamos lá, que eu vou responder algumas dúvidas de vocês, perguntinhas, falar o destino, enfim, gente, clica em gostei, se inscreve, me segue no Insta, que lá eu sempre tô presente, lá no meu Instagram, vai ter detalhe por detalhe dessa viagem, titi por titim, então não deixe de me seguir por lá, que é lá que vocês vão acompanhar essa parte, que a gente vai pra rolê, festa e tudo mais, aqui eu vou gravar mais mostrando a viagem em si, tá bom? Então é isso, meus amores, vamos aí começar mais um vlog, ou, mais um vlog, ó, vamos aí começar mais um vídeo aqui no canal. Gente, a primeira pergunta de vocês é se é pra fora do Brasil a viagem, se é uma viagem internacional, e não, gente, não é uma viagem internacional, já vou falar pra vocês onde é, já, já. Claro que eu queria, tenho vontade e tudo mais, mas entra a oportunidade de ir pra onde eu vou, que eu vou explicar pra vocês o motivo e tudo mais, e ir pra fora do Brasil, né, questão financeira mesmo, eu falo, que qualquer viagem gasta muito, mas eu prefiro ir pra onde eu vou, e eu vou falar pra vocês já, já, tá bom? Então, teve muitas perguntas iguais. A próxima é quantas horas de viagem a gente, né, vai, quanto tempo a gente vai passar viajando, e, gente, falar pra vocês que são mais de 40 horas de viagem, acho que é umas 40 horas de viagem por aí, e, assim, é uma viagem longa, longa demais, mas vai dar tudo certo, Deus tá no controle, Deus tá com a gente, a gente vai passar uns 3 dias viajando, né, vamos ter que parar em pousadas pra dormir, descansar, mas vai valer muito, muito, muito a pena. Vocês vão dormir em pousada ou no carro? Gente, vamos dormir em pousadas, hotel, o que a gente achar pelo caminho, né, pela estrada, porque é uma viagem muito longa, como eu falei, não tem como a gente tirar direto, e muito menos dormir no carro, porque estamos indo, né, 3 adultos, eu, mãe, Marcos e ainda mais uma criança, que é a Helene, então é impossível dormir no carro, tá bom? Quantos dias vocês vão passar? Gente, nós iremos passar, assim, a gente não tá indo, tipo, vou voltar a tal data, não. A gente tá indo, assim, sem muita data pra voltar a dar tudo certo, né, mas a gente vai passar aí um mês, praticamente, um mês fora de casa, né, 3 dias de viagem pra ir, 3 pra voltar, e aí no total vai dar mais ou menos um mês viajando. Então a gente vai passar mais ou menos uns 25 dias lá, a 30 dias, um meizinho aí fora de casa. Seu padrasto também vai viajar com vocês ou só sua mãe? Gente, meu padrasto não vai, só vai minha mãe, ele não vai conseguir ir por conta do emprego dele, do trabalho dele, ele trabalha, e aí como a gente tá indo agora, ele não vai conseguir parar de trabalhar pra poder ir com a gente na viagem. A escola de Helena permite ficar afastada esse tempo todo? Sim, a gente conversou lá na escolinha. A escolinha de Helena, a série que ela tá ainda não é as principais, assim, que não pode faltar. Não é bom faltar, mas como a gente conversou antecipado com eles, falamos que íamos fazer essa viagem, já tá tudo certo lá, eles já sabem que a Helena vai passar um meizinho fora da escolinha, e tá tudo certo. Foi tudo tranquilo, pelo menos com a gente, não teve nenhuma burocracia, não. Você tá planejando há quanto tempo essa viagem? Gente, foi uma coisa, assim, muito de última hora. Isso era uma viagem planejada pra agosto, setembro, por aí. E aí surgiu a oportunidade de eu ir agora, né, questão financeira mesmo, meu trabalho me proporcionou eu ir agora, fazer agora essa viagem. Eu tava com muita vontade já de fazer essa viagem logo, mais rápido possível, né, mas por questão de planejamento financeiro, a gente só ia lá pra agosto ou setembro. E aí surgiu a oportunidade de ir esse mês, e eu falei, vamos embora. Eu arrumei o carro, mandei arrumar o carro. Perguntei se a mãe topava ir com a gente, e ela topou. E as coisas de Deus, quando ele quer fazer, é assim, tá, pum, ele faz sem a gente menos esperar. E a pergunta que não quer calar, que agora eu vou revelar pra vocês pra onde a gente tá indo, qual é o destino, eu vou falar pra vocês. Gente, eu estou indo, estamos indo pra Paraíba, muita gente acertou, só era o que dava nos comentários e tudo mais, né, estamos comprando roupa de calor. Eu já tinha falado que era uma viagem, uma meta pra esse ano viajar pra lá. Mas a gente realmente só ia agosto ou setembro, porque já tava nos planos financeiros de ir nessa data. E surgiu a oportunidade agora. Eu, assim, tô muito feliz de estar indo, né, tem dois anos que eu não vou lá. Primeira vez, da primeira vez eu fui, é, em 2020 eu fui. E tem dois anos que eu não vou lá. Quando a gente foi, tava na época de pandemia e a gente quase, assim, não aproveitou muita coisa, não conseguimos nem ver muita gente, porque era na época do isolamento e tudo mais. E aí, agora estamos tendo a oportunidade de ir, ficar com minha família, curtir minha família. Eu tenho minha avó lá, minha avó já é, né, de idade, a mãe da minha mãe. Tem minhas tias, primos, tem os sítios que a gente vai, né, os sítios das minhas tias, da minha avó, enfim, vai ser uma viagem mesmo, assim, pra ver minha família, curtir. Vai ter o São João, né, as festas, bandas e tudo mais, que eu e o Marcos iremos ir pra curtir mesmo, nós dois. Mas eu tô indo, assim, no intuito de ver minha família, passar esse momento com eles. Eu tô aqui em São Paulo, tenho muito tempo trabalhando, amanhã também comigo. E aí, surgiu a oportunidade da gente ir lá ver minha família e nossa família, e a gente não contou conversas. Arrumamos as malas, estamos partindo pra ficar mais ou menos um mês, e eu tô muito feliz, muito, muito, muito feliz. Eu não imaginava de verdade que Deus ia programar as coisas pra dar certo pra agora, e deu tudo certo. E a gente está indo, tem minha avó, todo mundo lá, esperando por a gente. E é isso, gente, tô muito feliz, muito, muito, muito. A gente vai pra minha cidade mesmo, né, se eu e o Marcos tiver vontade de sair pra outras cidades pra passear, conhecer, fazer alguma coisa. Eu vou estar gravando pra vocês, mas nós estamos indo pra minha cidade, vou ter dias que eu vou ficar no sítio. Porque todas as minhas tias moram em sítios diferentes, minha avó mora em outro sítio. E aí a gente vai passar esses momentos com elas, né, vamos acender fogueira de São João. E vai ser bem legal. Eu tô muito feliz e vou compartilhar toda essa viagem com vocês. Vocês vão ficar em hotel. E não, gente, a gente tem tanto manhã em casa lá, como minhas tias também. Então a gente vai ficar lá com elas, né. Eu tenho uma tia que mora na cidade, ela vai ficar, a gente vai ficar com ela lá. E aí é isso. Não vamos ficar em hotel, não precisamos ficar, porque a gente tem família, nossa família lá. Eu comprei um terreno, vou estar compartilhando com vocês, eu vou mostrar o meu terreno aqui no canal. Inclusive eu já comentei com vocês lá no meu Instagram que eu comprei esse terreno tem dois anos. Eu comprei em 2020, quando eu fui lá em 2020, aí eu quitei ele esse ano. E eu vou mostrar pra vocês o meu terreno novo. Uma conquista muito grande. Pretendemos construir lá, quando a gente for viajar. E se a gente construir uma casa, a gente vai mais vezes, né. Porque a gente vai ter nosso canto, uma casa pra ficar tudo. E aí a gente tá pensando em construir futuramente. Eu vou compartilhar, mostrar pra vocês. O terreno já tá pago, já é meu, já é nosso. É uma coisa pro futuro da Helena também, né. Pro futuramente ela ter alguma coisa. E é isso, gente. Eu tô muito, muito, muito feliz. Os planos de Deus são maiores que os nossos, né. Como eu falei pra vocês já mil vezes. De jeito nenhum eram os planos agora, financeiramente falando. A gente tem outras prioridades, esse ano eu tive muitos gastos, né. Que tem o terreno esse ano. Esse ano amanhã tá fazendo tratamento dela, dos dentes. E assim, gente. Realmente não eram os planos pra agora mesmo. Porque não ia dar financeiramente falando. E aí, eu trabalhei muito esse mês, mês passado. Deus abençoou. E surgiu essa oportunidade da gente tá indo. Vamos de carro. Vai ser uma viagem cansativa sim. Puxada, mas Deus na frente vai dar tudo certo. Não tenho nada a temer, porque Deus vai conosco. E já abençoou nossa viagem desde o começo. De todas as formas, fez tudo dar certo. Absolutamente, tipo assim, um palito, um grãozinho aqui, outro ali. Tudo deu certo. Nada foi contra nossa vontade. Nosso carro hoje tá no conserto. Dos riscos, né. Da parte das laterais que foram riscadas naquela época. Hoje, o nosso carro tá lá na oficina. Terminando de consertar pra gente viajar. O cara daqui dois dias já entrega o nosso carro. E já deu tudo certo, né. Nossa viagem foi muito, muito, muito abençoada. Assim, os preparativos pra gente conseguir viajar. E eu vou tá compartilhando absolutamente todos os detalhes, todos os momentos aqui com vocês. Dessa viagem maravilhosa. Tá bom? Ai, ai, ai. Meu Deus, que felicidade. Mas é isso, meus amores. Clique em gostei, se inscreve, me acompanhe. Tanto aqui quanto lá no Instagram pra vocês acompanharem nossa viagem. Cada detalhe. Tá bom? Estamos indo pros shows. Vai ter vários shows de São João, né. Festas. Wesley Safadão, Gustavo Lima. Só show top. Que eu vou ir com o Marcos e vou compartilhar com vocês lá no Insta. Então me segue por lá. Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vlogs. Fugies. 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 Fugies.